Música Você grava uma frase e recomeça? Como é que tu tá fazendo esse sincrono? Porque eu tenho que ver quanto dá 10 minutos? Ah, isso que eu queria saber, pô. Pô. Pô, mexe com as costas, não faz isso não. Com as costas, né? Com as costas. É bom. É bom. Aquele vídeo foi excelente. Responde se é bom. É muito bom. Calma aí, deixa eu fazer um jabá aqui. Deixa eu não trapacear sem querer trapacear. Caraca, duas vidas. Seis vidas. Ó, jabá aqui, olha. Instagram do Joysticks, na descrição, ó. Isso. Isso é extremo. Esse vídeo tá lá. Isso é extremo. Escrevo. Sigam no Instagram. Que se a gente chegar sem seguidores, eu não... Para, Jeff. Eu só não me entrega a manete. Nem pro Pedro. Não pode dar pro Pedro. O Pedro passa. Não. O Pedro... Quem fala em terceira ou segunda pessoa não é confiável. Ele tem razão. Tá, Luiz, mostra a foto dos outros que eu não vi na... Que você... Eu nem conheço. Porque você... Eu nem conheço essa pessoa. Pronto, Pedro. Você quer ver foto? Aqui, ó. Peitos na sua cara. Eu não quero ver. Eu quero ver aqui não. Ah, é aquela criança. Sai daqui. Eita. Não, tem 15, pô. Eita. Tem muitas crianças. Ô, gente. Vamos mudar de assunto. Porra. É um canal de família aqui, ó. Vamos falar de crianças. Você inventou. Vai se foder. Aí, viu? Mandou meu filho. E palavrão com as... Olha, me diz. Quem inventou o mundo? Alguém. Não, vai, responde. Quem inventou o mundo? Eu vou saber quem inventou o mundo. Dá pra lá pra ver. Deus. Quem inventou as palavras? Deus. Beleza. Palavrão. Palavrão é uma coisa de Deus. Bem bolado. Ó, vai. Repete comigo. Pronto, repetiu. Letra sim? Sim. Não. Não é pra falar. Não. Não. Olha, letra sim, letra. É sim, não? Letra sim? Letra sim? Letra sim, ué. Letra não, seu animal. Ah, letra não, né, safado? Vai, agora. Cor sim? Ah, cor sim. Não. Mano, você fala. Repita comigo. Eu tô repetindo com você, ué. Seu animal, rachocina aqui. Não é. Continua comigo. Continua comigo, ué. Repita. Letra sim? Ah, letra um. Não, letra não. É sim ou não, seu animal. Então, ó, letra sim? Letra. Letra sim? Não. Só vez. Só vez. Eu começo. Letra sim. Letra sim. Por que você começa? Porque eu quero. Porque eu quero pensar. Você inventou. Ele discutiu. Errado, porque chegamos à conclusão agora que quem inventou tudo foi Deus. Tá bom, vai. Letra sim. Letra não. Cor sim. É, verde. Fala logo com o corno. Por que você deu isso? Ah, eu sempre chego nessa parte morro. Ah, teu corno não é safado. Ai, ai. Mas a piada seria muito engraçada se não fosse triste. Sério, você tem que entender que ser corno não é minha coisa. Ô, Luiz, eu até não gosto. De quê? De ser corno. Ou de corno. Ah, não, me dá aqui. Só falta quatro. Pode me dar. Três, na verdade. Três. Gente, três vidas. Só de me voltar do último. Não, olha o que você fez. Você entregou a mulher pra ele. É, ué. Ele tomou de milho e bateu, tá? Aí, aí eu te entendo. Dura zero segundos. Calma, calma. Olha, olha. Vocês vão ver o programa. Canta bem ele. Pena que ele provavelmente não existe na vida real. Não, não, não. Pode parar de trapacear. Duas vidas. Duas vidas. Você tá vendo aqui? As duas. Eu vou trapacear. Aquele amigo do Davi foi no show do BTS. Mano, são cinco horas da tarde? É, eu vi. Aham. Caraca, velho. Não gravamos nada. Gravamos sim, só que a gente parou nessa fase. Tem dois. Tem outros dois, tá me ouvindo? Nem uma pena. Ah, é? Tá te incomodando eu não ter ganhado uma pena? Tá. Tá te incomodando? Fica chill aí, tá me ouvindo? Você falou Pivete. Pivete é aquilo que tá no meio do seu olho. A Vanessa Noel também foi no show do BTS. Então, eu tava falando isso, mas como vocês... Eles têm dinheiro, né? Ah, ué. O William Bonner foi no show do BTS. Esse é um pouco óbvio, né? Esse é um pouco óbvio que ia no show do BTS. Não, pode parar com isso. Vai lá, vai morrer. Vai voltar tudo pro começo do show. E, bá. Hum, Hellboy estreou. Falam que o filme não foi tão bom. Hellboy é o Aladdin. Quer dizer, filme do Hugh Smith. Sonny, que é o filme? Não vai ter mais, não? Vai. Agora que eu vi que isso aqui é o castelo. Não, ele não para de ver bons mistérios. Jefferson, sabe? Para de ver bunda nesse... Eu quero mais ser rei. O que eu quero, mais... Para de rodar, para de rodar, para de rodar, para de rodar. Ou não? Para de ficar mexendo nas costas do outro. Não quebra debaixo sua anta. Pedro, você tá vendo o morto? Não, mas vai morrer agora. Pronto. Vai. O que eu disse? Pedro, cala a boca. Eu sou um profeta mesmo. Sabe quem profita essas coisas? Moisés Moisés Vai, Rodrigo, vai embora, você tá com tudo pra vencer Agora eu vou, hein? Vai, 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 vai Tem que ser muito, 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 muito rápido Na velocidade, o som, sai da frente Curtindo de montão, cada vez O máximo de dureza, não pode Dar moleza, não pode ser rápido Sonic, ele é o cara Sonic, ele tá na área, Sonic Olha que você é Mário Ah, muito ruim, Alain Viu? Só aconteceu isso porque você falou Se você não tivesse falado, teria passado a fase agora Você perdeu os dois peminhos de uma vez só Cala a banca Ele tinha quatro pedras Ia direto, tá, ia direto Ai, meu Deus Não tá passeando Pedro vai trapacear Eu acho que vai ter carroção 3 Bispo Assinto 2 Carrossel 3 Olha, 2019 é o homem, eu tô falando Ai, cruz credo Tô falando Tá vindo Malévola 2 também Sai campeão, Paty? Sai campeão A empresa que fez o jogo falhuta Sai campeão, Paty Tá vindo Malévola 2 Malévola 2 Ele pegou o meu vídeo, meu irmão É só o nome O nome de alguém Tem um 2 Isolado, é muito mais engraçado Malévola 2 Cara, não tem problema esse bagulho Cara Você fazia com o governo Ai, Deus Poxa, eu tenho que atualizar meu Instagram Malévola 2 Eu ia comentar Não tem o seu papel de parede? Uhum Vai, vai no Google Não posso Eu não tô olhando Vai, fecha que tem que fechar Vai no Google Deixa eu pensar Não, calma Não, olha aí Ah, tá, 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 tá Tá bom, entendi já Sai, Pedro Sai Pô, não é capi Mário Brois São de crianças Movie Pôster É o seu papel de parede Ah, se desse pra curtir Eu teria curtido essa imagem Papel de parede Do Jefferson É o pôster do É o pôster do filme do Mário Só que com a Mariah Carey Desembarbaria Carey Scums Olha, é rápido Parecia que ela tava sangrando O que que eu ouvi? O que que é isso? Que susto Que susto É, boa afogada Pedro, ele mora no lugar de estar Ele não tá acostumado com luz O que que é isso, minha filha O que que é Comida assim, do nada Tem cópia pra todo mundo Tem, não, só não vem pro Rodrigo Mãe, fala alguma coisa Mais Oi Não, eu quero que você fale Igual no vídeo que eu gravei com o Davi Que você começou a falar mal do meu quarto Pra sair do vídeo Ah, Rodrigo, pode lá se inscrever, tá? Que o Senai já abriu o curso Ai, tá duro Ele ia falar neles antes Gente, me... Olha Vamos parar isso Descrever, eu vou tentar descrever o que tá acontecendo Estão tacando minha carteira de um lado pro outro Então, essa é a minha Ela caiu atrás Eu parei, você retoma Eles não vão parar de falar nunca Não deu nem 10 minutos Ai, ai, ai Então vamos conversar, Jaf Você ainda tá gravando a tela, olha isso Agora tá gravando um sei lá, um nada, olha Tá feliz? Calma, mas tem que voltar pro jogo Eu não tô feliz Desfechou o jogo Não salvou Eu apertei yes Não salvou Não salvou Olha, eu tenho uma... Não, volta lá na Steam Eu tenho uma nova coisa Eu tenho coisa nova, eu tenho coisa nova E em Play de Steam Não, ué Por que você tá baixando? Super Sonic Eu tava... Eu sou o que é de vento, Lu Olha só, tá vendo? A minha é durinha, pô Você tem que usar Cala a boca, Luiz Você tá com a minha casa Eu até era aqui de baixo Eu queria falar... Era a minha, a sua tá aqui Já tinha copos Ninguém pode ser diferente Ninguém pode ser diferente Ó, não tem... Eu não tinha copo Então eu só saí ganhando As meninas tampando a porrada Uou, acabei de ganhar um desconto de 10% em Pathologic Qual chance? E aí, eu compro ou não compro? Eu nem sei o que é isso Compre Pathologic, você falou? Pathologic 2 Pathologic 3 Pronto, deu 10 minutos No próximo episódio, gente, fica Vídeos Vídeos